Alô Bahia, estou aqui no YouTube. Estou em Panema, no Rio de Janeiro, fazendo comercial para a Dragic. Olá, quero mandar um beijo para todos. Dizer que estou muito feliz, saudade de todos aí. Abraço, curto todos os carnavales, salva a todos, Bahia. Queria mandar um abraço para Caxias também, Nova Iguaçu, Niterói. Dizer que estou ficando famoso, breve estou aí. Breve estou aí.